A tolerância ativa é uma virtude necessária no processo de globalização, onde todas as culturas e povos se encontram. E tem que se aceitar mutuamente, não porque não pode eliminar os outros, porque descobre que nós podemos ser humanos de mil formas diferentes, de forma Yanomami, de forma indiana, de forma brasileira, e que essas formas distintas revelam a riqueza da substância da natureza humana, e que podemos nos enriquecer porque somos complementares. Então essa tolerância ativa, ela se abre ao outro com o valor em si mesmo e convive com ele. A não violência ativa numa sociedade que construiu uma máquina de morte, como a nossa, capaz de destruir toda a vida humana, é a única alternativa à guerra. Não existe guerra santa, nem guerra justa, nem guerra infinita, nem guerra preventiva, porque todas as guerras são perversas, porque elas acabam com os inocentes. Antigamente seus soldados iam à guerra para morrer ou matar. Hoje quem morre menos são os soldados. 96% é a população civil, e desses 96, 56% são inocentes. Só 4% são soldados, porque as armas são inteligentes e altamente destruidoras. Então a guerra tem que ser eliminada do nosso horizonte civilizatório. Os não violentos acreditam na força invencível da verdade e da justiça. E a partir dessas convicções, uso meios pacíficos como a pressão sobre as autoridades sociais e políticas, grandes mobilizações, orações multitudinárias, greves de fome, mil formas para conseguir o seu intento de mudança. Agora temos que ser realistas, porque a paz imperante hoje é uma paz armada. Uma paz armada. Que no fundo corresponde a um permanente estado de sítio. Ela é apenas uma trégua dentro de um quadro geral de guerra, uma pausa para as partes se refazerem, se rearmarem e começarem de novo. Então a paz, eu acho que a Carta da Terra deu a melhor definição. Eu sinto até orgulho de ter participado na redação desse tópico. Nos reunimos, Steven Rockefeller, Gorbachev e eu, e dizemos, temos que fazer uma definição da paz que seja compreensível para todo mundo. Que seja absolutamente verdadeira. E que partíssemos disso, que a paz, ela não existe. Ela tem que ser construída. Ela resulta de coisas que têm que ser feitas antes. Para que a consequência seja a paz. Então a paz é a plenitude que resulta de relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas, outras culturas, outras vidas. A gente não sabe que a gente vem lá de outros planetas. Com a Terra e com o todo do qual nós somos parte. Vejam a riqueza dessa definição. Ela mostra exatamente isso. que a paz é fruto de valores, comportamentos, relações, que devem existir previamente entre os seres humanos e a Terra. O resultado feliz, então, é a paz, talvez o bem mais desejado e necessário na humanidade atual. Por que ele é o mais ansiado? Porque toda a nossa civilização está baseada em premissas que são contrárias à paz. O paradigma da nossa civilização é montado sobre a dominação da natureza, dos povos, sobre a acumulação regida pelo princípio da concorrência e da não cooperação, sem nenhuma consideração com as gerações que vêm depois de nós, sem sentido de equidade e de distribuição dos recursos da natureza e tecnológicos. Então, essas premissas que sustentam a nossa civilização por si mesmas, levam continuamente à guerra, ao conflito. Levam, no máximo, ganha um, todos perdem. E não ao ganha, ganha, onde todos ganham. O irmão de Max Weber, esse grande fundador, um dos fundadores do discurso analítico, Alfred Weber, calculou que a história de 3.400 anos, a história da humanidade, que pode ser documentada dessa história de 3.400 anos, 3.166 foram anos de guerra, que os documentos falam de guerra. E os restantes 234 anos, seguramente, comenta ele, não foram anos de paz, foram anos de preparação para a guerra. Então, essa situação faz suscitar de forma dramática uma pergunta que Einstein colocou em 1932, Einstein colocou a Freud, dizendo, supondo que Freud é um dos que conhece a psicologia humana. Então, ele escreveu uma carta a Freud com essa pergunta. Há um modo de libertar os seres humanos da fatalidade da guerra? Existe a possibilidade de dirigir a evolução psíquica a ponto de tornar os seres humanos mais capazes de resistir à psicose do ódio e da destruição? Essa é a pergunta. E Freud tomou a sério, demorou para responder. E deu uma resposta que é considerada hoje paradigmática, genial. Ele responde, meu caro Einstein, não existe nenhuma perspectiva de poder suprimir de modo direto a agressividade dos seres humanos. Contudo, podemos percorrer vias indiretas, reforçando o Eros, princípio de vida, contra o Thanatos, o princípio de morte. E tudo o que faz surgir laços emotivos entre os seres humanos age contra a guerra. Tudo o que civiliza e educa o ser humano trabalha contra a guerra e abre caminho para a paz. Mas no fim da carta, ele termina resignado, dizendo, vejam que bela frase é essa que vocês devem reter para citar. e saimados, pensamos no moinho que tão lentamente moe que poderemos morrer de fome antes que ele nos entregue a farinha. Eu acho que a paz é possível sobre três condições, segundo a minha reflexão. Até tem um livro sobre isso que podem adquirir lá fora depois, sobre a paz. A primeira é aceitarmos a condição humana, a condição humana, categoria introduzida por Montaigne, que hoje é uma referência filosófica, a categoria à condição humana. Que a condição humana ela é feita da contradição de sermos sapientes e dementes, sermos simbólicos e diabólicos. Termos o anjo bom dentro de nós e o anjo o anjo mau. Termos luzes e termos sombras. Porque essa é a condição humana. Isso não é uma decadência dentro do ser humano, é a marca do ser humano. Mas não é só a marca do ser humano, é a marca também do universo. Nós viemos do imenso caos, de uma imensa violência originária que foi o Big Bang e o universo está ainda vivendo sobre essa violência, se expandindo, criando ordens, se autorregulando, se autocriando para colocar ordem naquele caos originário. O caos sempre acompanha, mas sempre surgem ordens avançadas. Então, o próprio universo caminha na direção da vida, que é uma ordem alta, a vida caminha na direção da consciência e caminha na direção da consciência reflexa, que é a situação humana. Então, sempre vai ascendendo em formas mais complexas, mais ordenadas, com menos capacidade de destruição, embora o ser humano possa fazer um projeto de destruição. que é a situação de destruição. Desenvolvido de construção Obrigado.